Eu tô esse dia cansado, tô cansado pra caramba, final do mês, né, eu tô fazendo as compras ali e quero me dar um presente, sabe? Você compra alguma coisinha que é mais supérflua pra você, sabe? Você abre e é isso que entra nesse tipo de sugestão, né? Você se dá essa... Pra mim, se você adapta de alguma maneira isso na experiência do B2B, e talvez, sei lá, arranjado com desconto, extra pra adição de mais itens ou alguma coisa mais progressiva, né? Pode surtir um efeito similar. Poxa, já tô comprando, eu preciso repor, é uma mercaderia de alto giro, vou colocar mais itens nesse pedido, por exemplo, né? Assim, se a gente for pensar no ponto de vista B2C, ali no varejo, né? A gente, enquanto consumidor, como a gente, como vocês estão falando, tem um lado psicológico do que faz mais sentido pra gente no dia a dia e que é comum. Por exemplo, um chocolate é um ponto comum, é coisa do dia a dia, então, assim, quando eu tô passando lá e tem um chocolate que eu gosto, ah, nossa, com vontade de comer um chocolate, eu pego. O aparelho vai ter a mesma... É atrito, né, na minha decisão, né? Sim, a decisão, ela é muito simples. Tem um fator, assim, as ações de merchandising, pessoal, de forma geral, aí a gente talvez precisasse de uma pessoa especializada pra ajudar a gente especificamente nesse contexto, mas elas têm fatores psicológicos nisso, né? Tem o fator comercial da venda em si, mas ele tem um fator psicológico pra influenciar como que a gente tá interagindo ali naquele ambiente. Pensando em B2B, obviamente que eu não vou colocar um aparelho de barbeário na hora que o cara tá fazendo a compra. A compra é diferente, né? Porém, eu também tenho gatilhos que funcionam da mesma forma pra que aquela venda possa ser melhor. Porque, querendo ou não, pessoal, se a gente for pensar muito bem no contexto de venda em geral, no varejo e distribuição, a venda em si, ela acontece e aí, às vezes, as pessoas compram só o que ela quer. É só quando ela compra o que ela não quer que é justamente onde o mercado ou o varejo, o atacado, ele ganha dinheiro. Por exemplo, naquele chocolate que ele vende, que ele tem uma margem melhor de lucro e ali que ele consegue ter um lucro melhor. Então, esses produtos são a venda complementar que ajuda a venda a ficar melhor. Inclusive, as ações de merchandising são exatamente pra isso, né? Muito, muito, muito do seu fim é pra isso. Já, por exemplo, no contexto do B2B, num site, por exemplo, quando o cara tá fazendo aquela compra, escolheu todos os itens que ele quer, só que é aquele item. E lembra que no e-commerce B2B, numa venda online, o cara só vai comprar o que ele quer, diferente da venda tradicional, que o vendedor também complementa aquele pedido. A plataforma, o site, o ambiente que ele tá, ele pode introduzir uma oferta diferenciada pra que ele possa se sentir tentado a complementar o pedido. Eu vou dar um exemplo. Tem produto que é commodity. Tem produto que o cara, quando ele compra, é produto que sai mesmo. Eu vou pegar um exemplo, um refrigerante. Refrigerante, ele sai o tempo todo. Aquele cara, se ele colocar no PDVD, vai vender. Isso aí é normal. Imagina ele tá comprando e lá no final da oferta, lá no carrinho, aparece assim, ó. Se você comprar mais cinco unidades desse item aqui, a gente consegue dar um desconto de mais 20% em cada item. Esse é o tipo de ação que no B2B vai funcionar. Lá no formato tradicional é um chocolate, né? É um aparelho de babiar, é uma camisinha, sei lá, alguma coisa do nosso dia a dia. Lá no B2B vai ser uma condição melhor de acordo com a venda que ele tá fazendo, né? Na Life Apps, por exemplo, a gente tem um conceito de inteligência artificial na plataforma que quando o cliente tá comprando, no momento do final da compra, lá no carrinho, lá embaixo, tem uma sugestão de produtos adicionais. Essa sugestão é de acordo com os itens que ele comprou, que ele tá comprando naquele momento, de acordo com o histórico de compras dele, de acordo com o histórico de compras de outros clientes do mesmo ramo de atividade. Olha que legal. E aí a plataforma sugere produtos adicionais. E aí isso, assim, isso não é exatamente uma forma de merchandising, isso é mais uma forma de melhorar a venda especificamente, né? Mas ela tá dentro dessa ideia. É eu complementar e criar uma condição melhor de negócio pro meu cliente comprar. E aí ele tem uma venda melhor, eu melhorar a minha venda também. Acho que é bem por aí essa diferença, né? Acho que no B2B vai tá mais na condição, mais no desconto final, porque é pra uma venda final mesmo, né? Ainda vai ter uma terceira etapa da venda. É diferente do B2C, que tá mais ali nesse formato de um produto adicional que eu preciso no meu dia a dia. E aí 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 Tchau.